De volta com o nosso Você Bonita e agora sim, vamos pra nossa culinária de hoje, a cara do feriadão, já pra você levar final de semana, feriado, a tarde, ai vontade de alguma coisinha, humm, então hoje temos ela, que eu adoro, nossa chefe querida, né, eu vou chamar ela de tudo, né gente, de chefe, de musa, porque essa mulher bonita é brincadeira, tá, esmaça bem, vem, tá, nós estamos combinando hoje assim, ó, entretido, ficou legal no vídeo. Verdade. Estava com saudade de você, você tá bem? Tô ótima. Malhando muito, a gente só acompanha ela lá na malhação, né, não tem dia, você sabe que eu também tenho essa pegada, mas daí tem dia que você fala, eu tô com uma preguiça e a senhora tá esmaça, ela tá lá. Você sabe o que as pessoas falam, vou logo fazer meu exercício, antes que eu saí da prática pulando corda, fazendo invertida de yoga. Menina, esse negócio da invertida é interessante. É, tô amando, me descobri na yoga. Sério? Como você demorou pra chegar nessa posição invertida? Na invertida, olha, eu comecei no começo do ano a yoga, foi uma... Determinação de Réveillon, falei, esse ano eu vou fazer yoga, e eu falei, não, vou pôr em prática, e eu comecei realmente com personal, no começo do ano, ali na minha casa, e agora nem tô mais com personal, tô fazendo na minha academia mesmo. Sozinha, você consegue. Seis meses, seis meses, uns quatro meses que eu tava fazendo invertida já. Depois alguém busca no Insta dela, Amandinha, por favor, da Thaís, tem uma foto, não tem? Você tem hoje. Hoje? A de hoje eu não vi. Mostrar aí o negócio da posição invertida, é legal quando a gente fizer alguma pauta de yoga, eu vou te chamar. Chama. Pra gente juntar essas ideias também, que é legal, né, gente? A gente, as pessoas, elas atuam em várias áreas, e você cozinha muito, mas você é toda linda e faz outras coisas que também, eu acho que servem pro nosso público super. Já foi até modelo de maquiagem? Vocês não lembram? Vamos lá, a gente vai começar então com a receitinha dos nossos crackers, eles são de sementes, olha que bacana, eu comentei que não tem glúten, não tem lactose, é vegano, então presta atenção nos ingredientes, que bacana. A gente vai usar meia xícara de chá de farinha de amêndoas, um quarto de xícara de chá de farinha de linhaça dourada, Um quarto de xícara de chá de farinha de trigo sarraceno Duas colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem Uma colher de café de sal rosa do Himalaia Uma colher de sopa de orégano Uma colher de sopa de gergelim preto Uma colher de sopa de semente de linhaça Uma colher de sopa de semente de chia Água até dar o ponto E lemon pepper para polvilhar, que você também é fã do lemon pepper, que você adora Que delícia, que é esse tempero Vamos lá Vamos lá, Carol, na verdade, percebe que a gente pode misturar, a gente pode trocar, que eu sei que vai vir pergunta Posso trocar? Então assim, na verdade você vai escolher os ingredientes que você quer de farinhas e de sementes que você pode mudar E vai dar o ponto com a água, é simples assim É porque não tem ovo Não tem Então não tem essa quantidade certinha, entendeu? Você pode simplesmente fazer a sua mistura, é importante um pouquinho de gordura para também dar essa liga E aí você dá o ponto com a água O que eu queria falar também sobre o trigo sarraceno, que ele é mais fácil de ser encontrado como grão Então geralmente eu compro grão e eu bato no liquidificador Tá, melhor, você que tritura É, a gente processa e faz a farinha, tá? Então vamos começar com as farinhas, ó, de amêndoa E deve render muito, né? Renderam, eu fiz a conta, 44 crackers Nossa Que eu gosto de fazer, depende da espessura que você faz, né? E o tamanho que você corta Olha que delícia, gente, ai salgadinho, crocantinho Uma delícia, né? Nossa, olha que legal também, para a criançada levar para a escola, bacana O Max come esse? O Max adora Ai, o filho dela come tudo, gente Eu não ponho o lemon pepper, que aí ele reclama um pouquinho da pimenta, né? Da pimentinha Mas eu faço sem Então eu estou misturando, ó, todos os ingredientes secos As farinhas, as sementes Tá Já coloquei o orégano também E o legal das sementes é que elas vão dar essa carinha e vão aparecer, né, Ana? Sim Fica bonito também E aí, então, a gente coloca o azeite Duas colheres, mais ou menos Ai, gente, que está saindo de dente um pouquinho Quer abrir a... Ver se você consegue Até fazer aquela que pode? Aí, pode Aí, ó, que você tem a noção já do quanto Isso mesmo, tá? Caso acontece isso também E sal Olha que máximo Eu nunca imaginei que desse pra fazer, assim, usando as farinhas e tal Sem o ovo Você vê? A liga sem o ovo Então a água e o azeite e a própria gordurinha dessas farinhas, né? Exatamente A farinha de amende de linhaça tem bastante gordura também Então elas dão a liga Estou me aventurando muito nesse mundo vegano Eu não sou vegana É, você está gostando? Mas eu gosto, assim, eu acho bem interessante Claro, Carol, tem dois tipos de veganos, né? O vegano que só come açúcar e farinha branca Ah, é Né? Farinha de trigo É, as massas e... Existe... Esse não é o meu tipo, né? Mas, assim, tem uma parte dessa área mais vegana Que eu acho muito interessante Que é unir, então, sementes, as boas farinhas Sim, legumes, verduras Porque não é... né? Interessante Agora, você já fez um teste Quem quiser usar o ovo, enfim, pra colocar mais proteína Sim, pode Pode, pode sim Inclusive, se você quiser colocar o whey protein Você pode colocar O whey protein sem sabor Fica ótimo Sério? Como se fosse mais uma farinha, né? Ele entra como mais... Isso, dá um... Na verdade, não, Carol Ele não entra como farinha Ah, é? É interessante O whey, ele é diferente Ele dá uma textura diferente Quando a gente põe a farinha A massa seca, certo? É, é certo Quando a gente põe o whey, a massa fica mais mole Ah, não sabia É engraçado É, a gente tem a impressão que como é pó Ele age como farinha, mas ele não age Entendi Então a gente só acrescentaria Isso, só acrescenta A quantidade que é o seu scoop, por exemplo Exatamente Coloca Bacana Aí a gente aumenta Olha como vai Fui no olhômetro aqui, deu certinho Que bonitinho Ele tem que ficar... Ó, ele tá vendo? Ele não pode ficar muito ressecado Senão você fica com dificuldade pra abrir Tá Então é uma massa assim que ela, ó Ela não gruda muito na mão Mas ela tá mole Ela não tá quebrando Tem que ir Show Então, aí a gente pega aquele tapetinho de silicone Ai, amor Maravilhoso Gente, isso aqui é vida Isso é vida, gente Olha, é uma coisa bem legal pra adquirir É tipo a forminha de silicone Mas é uma esteirinha, é um tapetinho Vale a pena Aí Então eu vou colocar aqui Eu acho que vale a pena Vale muito E tem Vou até falar Tem uns que são bem caros Você não pode falar a marca É, tem uns que são caros Eu não falo mais Tem uns que são caros Mas não precisa, viu? Isso aqui, ó Vintão Sério? É, tem uns que são bem baratinhos Você põe lá no seu Instagram Pode comprar o baratinho Que funciona É, eu não sabia Eu investi e acabei pagando um pouquinho caro É, não Tem uns que são bem caros Uso bastante Porém Claro, quando a gente usa bastante Não é nem a questão A gente fala preço e valor, né? Sim Quando você usa muito Aquilo, claro Até o meu rolo é de silicone Olha que legal Eu gosto Se você não tiver um rolo de silicone em casa E ele estiver grudando demais a massa no rolo Você pode colocar um filme plástico aqui E aí você passa o rolo em cima do filme Mas é legal Então onde vende coisinha já vende o rolo também Vende, é ótimo Muito prático Vocês perguntam pra ela De onde é Ó, grudou um pouquinho aqui A gente vai abrindo devagarzinho a massa Tá, não precisa passar mais nada Olha isso Mais nada Olha como fica bonita Olha lá que graça Deixa eu já pegar um pratinho pra eu já ir experimentando Meninos, hoje tem bastante pra vocês Ai, que delícia Não, e... Ó, a espessura que fica é tão legal Porque já já a gente vai colocar as calorias Muito fininho, né? Mas olha só Isso aqui dá uma saciedade Mata a vontade E você come o quê? Come uns dois, três Você já fez um lanchinho aí, né? E ele tem essa cara de integralzão, assim Mas ele é muito saboroso Esse lemon pepper dá um... Hum... Não é? Ele é muito... Sensacional Ele é muito gostoso Ai... Não, mas você cozinha bem pra caramba Ai, obrigada É boa Você tem... Ó, eu vou te falar Nem vou Eu fico em casa, eu sou paciente Eu gosto de cozinhar Então eu fico abrindo E abre, abre, abre Aqui eu já vou deixar assim mesmo, ó Já tá ótimo Tá? Então aí você pode pegar Ou com uma faca mesmo Cuidado com a estoura de silicone Porque ela também corta, tá? Mas então você passa bem de levinho Ou um cortador de pizza, tá? Bem de leve mesmo Só pra... Pode fazer com os cortadores Pras crianças Tá Como é, Cracker? Eu faço só... Vou cortando assim, ó Ai, que legal Então... Uma coisa bem rústica mesmo, né? Não é muito bom Não é gostoso, eu adoro Mandinha, muito bom Olha lá, ó Tome um A cara dela Não, eu tô te garantindo Que esse você vai gostar Ai, que linda, gente É uma princesa essa pessoa Carol, e aí é nesse momento Que a gente põe o lemon pepper, tá? Que se você quiser colocar Outro tempero também Né? Uma curta, uma não sei Fica ao seu critério É que eu já aproveitei E já experimentei a pasta, né, gente? Já botei na pastinha É muito... Não é bom? Falei? Gostou É bom demais Bom demais Já vou fazendo assim, ó Olha lá E a gente dá uma polvilhadinha No lemon pepper Por cima Menina, isso à tarde Com café? Não é? Com chá, com café Aquela hora de Ai, meu Deus Que vontade de comer Alguma coisinha É isso aí Vocês viram? E você pode... Quanto mais você abrir a massa e tal A espessura é mais fininha Quer colocar na forma? Tá prontinho Aí, então A esteira, como ela é molinha A gente tem que colocar Uma... Eu faço esse truquezinho aqui Ó, pera Deixa os meninos mostrar Aqui tá... É, eles vão pegar Ao contrário Eu coloco nas costas da assadeira Tá vendo? Eu acho mais prática Aí só puxa aqui, ó Tchum Dica de sair massa Os truques de cozinheira, né? Maravilhosa Aí Tá? E aí a gente já leva ao forno Pode colocar Quanto tempo, então Pra ela ficar nessa pegada? Olha, Carol Aproximadamente Deixa eu mirar de assim, ó É... Uns dez minutinhos É rápido, tá? Só? É bem rapidinho Nossa, a gente pode jogar na salada Sim Fica um crocantinho Uma delícia, né? Gostou? Bom demais Vamos pro patê? Patê tá fantástico A gente tava comentando aqui Que nós não somos tão amigas da beterraba É, eu não sou fã número um Mas nesse patê eu gosto Esse patê, meninas Por favor Façam A gente vai usar uma beterraba De cento e cinquenta gramas Trezentos gramas de tofu Então também é uma receita vegana Uma colher de chá de sal rosa Também do Himalaia E meia colher de café De pimenta caiena É opcional, tá? E azeite a gosto Mas A Tata já tinha me dito assim, ó Vai ter uma pegadinha de pimenta no final E bem tem É maravilhosa Não é? Porque a pimenta caiena Ela vem devagarzinho Ela vai chegando E o tofu Porque o tofu e a beterraba A gente é com o primeiro, né? Aí eu falei, eu provei Eu falei, nossa, tá fraco de pimenta Eu adoro pimenta No final foi vindo Eu falei, não, tá bom Tá bom Dá uma pegada E o lemon pepper Nossa, bom demais E a pimenta caiena É aquele Naquela pontinha de colher, hein, gente? É bem de leve Ela é bem forte Maravilhoso Vamos lá, então? Vamos lá Olha só Aqui eu tô com o tofu Eu tô usando o soft, tá? Tá Então eu tirei ele da embalagem Que ele vem já naquela aguinha lá, né? Sim E eu dei uma espremidinha nele na pia Assim, pra tirar o excesso de água, tá? E só isso, ó Aí ele tá aqui É uma embalagenzinha de tofu Aí Ele também é um coringa, né? De, de, de Ah, eu adoro Pra dar a mesma textura e tal Quem quiser usar algo de origem animal Pode substituir por ricota? Pode Ricota Até cottage pode usar Tá Tá bom Aí Beterraba O que eu fiz com a beterraba? Cortei ela no meio Só Sem descascar Vou mostrar aqui pros meninos, ó Sem descascar Sem descascar Cortei ela no meio e cozinhei no vapor Só que aquela poneira no vapor Eu uso muito Sim, sim Eu gosto muito de cozinhar no vapor Então eu cozinhei ela no vapor Cortada na metade só Pra ela não perder muita cor Senão ela vai perdendo, né? É verdade E aí depois de cozida eu descasquei, piquei e refoguei ela num fiozinho de azeite e cebola Só Ótimo Tá E aí depois, então segura essa parte que eu vou lá e já volto Mas vamos continuar com a nossa pastinha porque tá mara isso aqui Vamos sim Ó, eu tô usando, vocês viram colocando aqui nesse pote, eu tô usando, eu vou usar o mixer pra bater, tá? Eu acho que no mixer ele fica mais uniformezinho, mas se quiser usar o processador ou se quiser usar o liquidificador também, tranquilo Nossa Tá bom? Muito bom Então eu já coloquei aqui o tofu, vou colocar a beterraba lá do jeitinho que eu falei pra vocês que eu dei uma refogadinha no azeite e na cebola E também é vegana, né? Sim Que legal, hein? Aí o sal Um pouquinho de sal Usando a criatividade, gente, olha como os ingredientes mudam E aquela pontinha de pimenta cayê, né? Qual outra pimenta você acha que ficaria bom também? Ah, nessa aqui pode ser a pimenta preta no mundo do reino Não, é, até a pimenta calabresa, né? Tem que ter uma pimentinha, né, gente? Pra dar aquela pegadinha Ai, precisa, dá um gostinho, né? Metabolismo, ó Uh, sobe o som Chegou o papinho Obrigada, Zé Gente, olha que cor linda Então vamos pensar uma coisa Se a gente quiser fazer uma variação Quase Se a gente quiser fazer uma variação dessa pasta A gente poderia usar um espinafre pra uma verdinha Sim, com certeza Caria é bom também, né? A base do tofu Cenoura Cenoura, com cenoura fica perfeito Dá pra fazer um arco-íris, né? Uma abóbora Nossa, eu também adoro abóbora igual eu, né? Dá pra variar Vamos pensar mais uma cor aqui que a gente pode ter pras crianças Pra brincar de festival Olha só que lindo que fica, né? Não, é muito bonito Brócolis, de repente? Brócolis Com certeza, Carol Dá sim Olha lá, que lindo Olha, muito bonito Gente, isso é super legal pra você colocar na mesa, assim E dá pra fazer, assim, é... Até assim, sanduíche que você usa, de repente Sei lá, você faz um frango desfiado E isso, você coloca um pouquinho pra deixar o frango mais molhadinho e tal Sim No recheio, super legal Olha, espetáculo Faz rapidinho, receita linda Olha, ele tá cheirando Eu acho que vai dar pra gente tirar, hein? Mentira Vai sair quentinho? Vamos ver Então vamos lá, tá Enquanto eu vou passar... Ai, quebrou Ó Hum Hum Menino, vocês querem? Quer? Só o Lito Ó, deu super Mentira Quase que queima até É muito rápido Chocada Você vê que ele separa sozinho, né? Quando... Foi exatamente o tempo, ó Ai, que bonitinho Não, mas meus meninos vão ficar tão... Demais, né? Eles vão ficar muito felizes Isso, vamos pôr aí Pode desligar, tá, Zé? Por favor, o porno Que eu acho que daqui a pouco queima aí Ó Olha só Muito bom Calorias na tela Só pra gente ter uma ideia, né? Vai depender do tamanho, né? Mas o que você sugeriu Dando, assim, 44 porções 30 calorias Nossa, pouquinho demais, né? Não, com o patê já, né? Com o patê ou tem agora só do patê, Glaucia? Não, tá tudo aí, né? Tudo, né? Não, eu não tenho o patê Ah, tá tudo? É, eu fiz a conta só o cracker Dava 20 calorias Só o cracker É, então é isso 30 calorias com o patê Ah, gente Tudo de bom, né? Tudo de bom Só ingredientes maravilhosos Hum Hum, quentinho Gostoso, né? Ele ainda... Quentinho ele fica meio molinho ainda, né? Conforme ele vai esfriando Ele vai ficando mais crocante Nossa, que delícia Mas é muito legal, né? Muito bom demais Parabéns Eu vou pedir pra você servir meus meninos Obrigada Tem mais ali? Esse aqui vocês guardam pra mim Uhum Durei isso aqui Vou tentar te comer alguma coisinha Cracker de 10 massa Não acharam a foto do invertido? Ah, então tem perguntinha do público Já já mostra a foto Na tela quem escreveu pra gente Olha lá Aí Obrigada, Valéria Um beijo Posso substituir o trigo sarraceno Por farinha de arroz? Pode sim Farinha de arroz Farinha de arroz integral Pode sim Só lembrando, gente O trigo sarraceno Não é trigo Não é trigo, tá? Ele tem esse nome Mas ele não é trigo Ele não tem glúten Ele é de outra família Tá? Então, assim É bom enfatizar Porque eu falei que não tinha glúten, né? Sim, sim É que ele chama trigo Entendi Sim Mas é de que família? Agora eu tô aqui pensando Ele é de uma família de cereal também Mas ele é diferente Ele não é irmão do trigo convencional Ele tem mais amido Ele tem a sua constituição em amido Mas ele é muito rico em fibra Em fibra Então ele tem É médio índice glicêmico A farinha de amêndoas e de linhaça Elas são baixas em índice glicêmico Certo A de trigo sarraceno Ela tem médio índice glicêmico E, por exemplo Poderia ser, então, uma de quinoa Poderia De amaranto De amaranto Com certeza Entraria aí meio parceira do trigo sarraceno Sim Eu sou suspeita que eu amo o trigo sarraceno Porque ele é uma farinha muito boa Muito fácil de utilizar Assim, muito Ela é fininha Como o trigo mesmo Ah E cheia de benefícios E a foto A foto de Thaís Massa Na posição invertida Nós vamos trazer a pauta Nossa Mas você evoluiu Horrores Você viu? Porque você só ficava com a perninha pra cima É, agora eu tô Tô ficando ninja Agora me conta Pra gente fechar Eu tenho que fechar Porque senão a Glaucia vai falar Que eu tô falando muito hoje Mas é porque quinta com cara de sexta Final de semana vem aí Olha que legal pra você se inspirar E, claro Praticar com orientação Qual é o benefício O que é o lance Até da posição invertida Que eu não faço a menor ideia, gente Oxigenação Tá O corpo todo Então, assim, é uma questão de equilíbrio De concentração E tem todo A yoga, ela tem todo um processo, né A aula A gente nunca começa a aula assim Assim A invertida é sempre no final da aula Então tem um aqui Tem toda uma parte Tá Eu venho contar depois Gente, vem praticar Essas experiências são tão legais Eu, por exemplo, assim Tenho zero informação E acho que tem muita gente em casa Que tem muita informação E muita gente que não tem como eu Né E não é porque Ah, é claro que eu sei Onde buscar essa informação Mas eu acho que a gente tem que estar preparado Pra receber informações importantes Então acho que essa é uma pauta legal Né E eu sou igual você Muito ativa Muito agitada Eu falava Não, yoga não é pra mim Depois que eu comecei Eu me encontrei E aí deu uma baixada, né Muito bom Olha lá o sorrisão Tô precisando dessa parte Uma baixada Quem quiser saber mais Pra acompanhar o trabalho Da Thaís Vai lá no Insta Arroba Thaís Massa Tudo junto Thaís é com TH Arroba Thaís Massa E tem também o seu e-mail Que é contato Arroba Thaís Massa ponto com ponto BR Pra quem quiser escrever pra ela Lá tem absolutamente tudo E o canal no YouTube também Isso É só colocar Thaís Massa Barra Thaís Massa Barra Thaís Massa Você já encontra O canal com essas receitinhas Maravilhosas E com tantas outras coisas Porque ela é mulherão Gente Vai lá e pega a dica Porque estamos precisando E o Insta Da nossa queridíssima Nutricionista Com cálculo das calorias Arroba Nutricionista Gabi Esteves Tudo junto Coloca lá também Pra segui-la Que ela é o máximo Pode guardar o meu Que eu vou amar Depois do programa Obrigada mais uma vez Sempre linda Beijo nas crianças Maridon Até a próxima